Desde que foi anunciado o revival de iCarly, os fãs notaram a ausência de Janet McCann. Fiz um vídeo sobre o porquê ela não retornaria e quem estaria no elenco do novo iCarly, ele estará no card acima e na descrição. Mas acontece que Janet se pronunciou sobre isso agora, e nesse vídeo vamos ver o que ela disse. Antes, já curta o vídeo se gosta de iCarly e claro, se inscreva ativando o sininho para não perder os reviews e notícias do seriado aqui. Feito isso, simbora para o vídeo. Como bem dito, Janet recusou a voltar ao revival de iCarly, ao lado de seus antigos companheiros de show. A atriz está longe das câmeras há alguns anos e está se dedicando a trabalhos como roteirista e diretora. Em entrevista ao seu podcast, Janet explicou o motivo para se afastar da atuação. Abre aspas, tenho muita vergonha dos papéis que fiz no passado. Fecha aspas. Ela ainda conclui sobre o assunto dizendo que imagina que a experiência de atuar com papéis que gosta deve ser diferente, mas não foi o caso dela. Janet explicou que sua família não tinha dinheiro e que ela começou a atuar por incentivo da mãe, que ela era a única fonte de renda da família, mas que foi graças a isso que conseguiu um certo grau de sucesso também. Bom pessoal, isso deixa bem claro que Janet McCartney não deve retornar nem para uma pequena participação, já que ficou claro que ela se envergonha do seu papel de Sam e que não queria atuar em iCarly e muito menos em Sam & Cat. Bom pessoal, isso deixa bem claro que Janet McCartney não deve retornar nem para uma pequena participação, já que ficou óbvio que ela se envergonha do seu papel de Sam e que quer tentar uma carreira atrás das câmeras agora. Um pequeno teaser acabou saindo de iCarly Revival e nele já temos Sam, Fred e Spencer juntos, vou deixar o link na descrição, mas o legal é que apesar dos anos, os três se mostram bem entrosados juntos. Vou deixar uma dica para você aí que passa bastante tempo assistindo vídeos, sabia que pode ganhar uma grana preta apenas para assistir esses vídeos? O Cauway está pagando para seus usuários assistirem vídeos e indicar o aplicativo. E é muito simples, clique no link que vai estar na descrição desse vídeo e baixe o aplicativo e instale. Agora escolha sua forma de login, Facebook, Instagram ou até mesmo por seu número telefônico. Depois disso, já no aplicativo, clique nessa forma redonda que se parece com uma moeda. Feito isso, já estará ganhando e poderá indicar o aplicativo para seus amigos e ganhar até R$12,00 por indicação. Além de ganhar moedas assistindo vídeos que podem ser trocadas por dinheiro. Para pegar o dinheiro, basta adicionar uma conta e sacar sempre que quiser. E o dinheiro vai cair em até 48 horas. Eu indico e lembrando que pelo meu link que está na descrição, você já vai ganhar um bônus só por instalar o aplicativo. Então não dá mole e ganhe dinheiro para fazer isso aí, assistir vídeos. Qualquer dúvida, é só comentar. Comente que eu respondo muito. Claro que a Sam vai fazer muita falta. Mas tenho certeza que a nostalgia vai falar mais alto e os novos episódios vão fazer muito sucesso. A Ikali Revival estará ainda esse ano disponível no Paramount+. E vocês poderão conferir os reviews de cada episódio aqui no canal. Mas então, o que acharam do depoimento da Janet? Acharam meio ingrato? Acharam que ela está mais do que correta em expor o que realmente sentia na época? Comentem que eu respondo muito. Esse vídeo vai ficando por aqui. Mas logo logo, se Deus quiser, a gente se vê no futuro. E aí E aí E aí E aí Tchau.